Agora vais-me ver outra vez a fazer hora boas... Tu já viste? Tu só fizeste um vídeo e já me apanhaste a dizer... Não, dois! Já fizemos a da centralina também. Sim, mas tens um grande, um completo em que já me viste a dizer hora boas a seus episódios para aí quatro vezes hoje. E hora boas a seus episódios, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com o vosso garagem. Ele está a fazer um vídeo todo só disto tudo e mais alguma coisa. Isto vai ser um vídeo para ele com duas horas, mas... Olhem aqui quem está aqui. Se não é o verdadeiro cagalho... o amável, grande amável, pá! Grandes planos aqui a representar e aqui é a 2,89... Quer dizer, ela não é 2,89... Ela é 1,89 e depois está ali o 1,5 e pá! Isto sim! Macho! Machão, olha para isto! Sim, aqui já fui abaixo! Que espetáculo! Pessoal, o que é que vais fazer hoje? Eu acho que não vou fazer grande coisa. Quanto muito posso esturbar aqui ao ser amável, não é? Ah, tu largueta tens que chegar para esturbar! Já estou a levar na cabeça! E ao ser amável, vais fazer aqui um rep... Não é mesmo! É assim, vais aplicar... Uma personalização! Uma personalização automóvel com vinil! É isso! Exatamente! Porque vai-mos manter a cor do carro, não é? Só se vai fazer é basicamente aqui uma pintura... Não é pintura, porque isto não é pintura! Diz lá outra vez o que é que era! Ah, como é que se chama aquelas coisas? Uns decals! Não era isso que eu queria! É tipo as cenas do drift, tá? Por exemplo... Ah, vou fazer uma... Uma pintura ou não é uma pintura? O que é que é? Não é? Não sei! Olha, não interessa, ninguém me está a ajudar! Não era isso que eu queria! Não tem brasileiro! Exatamente! Não era isso que eu queria! Pelo amor de Deus! Não era essa a palavra que eu queria! Ninguém me está a ajudar! Mas pronto! Vamos fazer aqui uma coisa muito gira! Do género do que se vês no carro dela! Se não viram o carro dela aí no canal! Está muito fofo! É um cupê branco! Fez uma pintura toda cá em Josocoã! Rosa e o caraças! Ali na Grandes Planos! Grandes Senhores! Rosa desta cor! Mas está espetacular! E este aqui vai ficar com a cor original do carro também! Mas com alguns pormenores e detalhes em preto! E o caraças que vai ficar um espetáculo mesmo! Top Xuxa! E está aqui o Mestre Amável nas medidas! A tratar de tudo! Amável! Achas que isto fica hoje? Não! Nunca na vida, não é? Não! Isto é trabalho para pelo menos 6 dias, não é? 6 dias! E eles vão ter que ficar cá até o ano com o ano! Sem voltar com o fim de semana! Pois! Eles vão ficar cá para o ano! Até para o ano! Vai ter que ser! E o Bruno anda aqui em mudanças, não é? O Bruno já fez tanta coisa! Já fez um banco de potência sem BTEC! Já preparou o carro para fazer amanhã um banco de potência com BTEC! Tu és um espetáculo, Bruno! Já tirei os bancos! Mas o teu carro vai poder sair... O carro dele vai poder sair daqui hoje? Vai, vai! Pode! Pode! Na boa! Sem problema! Aliás! Para mim está tudo bem! Mas isso já são outros 500! Bem! Vamos vendo o desenvolver aqui do trabalho do Sr. Amável! Do Mestre Amável aqui com o vinilo! O vinilo é estezinho! Estezinho! Não sei que que palavra foi esta que matei! Depois dá-me mais para o meio da colega! Tem que tirar daí umas dúvidas ao povo! Que ele não é uma... Basicamente é uma sacrácula! É? É tomamos isso! Vamos a isso Sr. Amável! Pois quando tiveres com tempo e vontade então... Eu dou-te o tempo de antena! Que aqui o Mestre Amável fala muito bem! E eu gosto muito de ouvir falar que ele é um lenjinho do carro! Olha lá! Banhas-me! Eu gosto muito! O que estás a desmontar o carro? O problema era da bomba de gasolina! O problema... É das tuas calças molhadas! Que já não são essas, são as outras! Já troquei de calças, vejo! Da temporada anterior! Porque aquilo estava com água! Pois! Por causa da água da mala, não é? É! Estás a ver? Porque eu tenho um reservatório de água extra! Na mala! Por causa do arrefecimento extra! É! Rompeu isto que está ali! Já viste que o teu carro não fez cabalagem por causa de água a mais! É verdade! Arrefecimento a mais! O micro não pegou, e a água a mais! A água a mais! Os carros estão desde 89 e a água, pá! É tramado, pá! É tramado! Estes gays são todos eles fugas, pá! Só vamos mostrar muito rápido mais ou menos como aqui está a ficar! Se não saíam desde 89, deviam seguir! Assim com a pintura de Sonic! Vai ficar incrível! Vai ficar mesmo fofo! Está fixe, ok! Já vimos! Vamos embora! Pessoal, está o primeiro de Nissan! E, caiu o symbole! Que chunga, mano! Que chunga! Agora sim! Caraca, quero da Nissan Junior! Junior, estás com o Nissan, chaval! Sim! Sim! Está bem? Está bem, mano? Então vai lá, quanto faz aqui a minha indismo? Pai já. Adoro aquele slogan ali à frente. Não ficou incrível, mano? Estou bem centradinho e tudo. Não ficou? Está bem feliz, mano. Está pronto? Já está pronto, olha. Olha, que lindo, mano! Não dá a língua, olha para aqui. Agora é que eu vou... Pelo menos não dá mais problemas. Agora é que vai meter água para o árvore. Agora é que vai ser encharcável. Estou, olha! Estou lá em Lisboa e o Pará e os aqui. Então os homens têm a gastar nem o óleo. Digam-o a fazer. Agora é a minha parte boa. Esta é a parte espetacular. É quando o vinil é bom. Se fosse vinil bom era fácil, não é? Ou quando a mulher outra vez pergunta ai porque é que afinal o orçamento para um car wrapping é X e houve fulano que me deu Y e a gente pergunta ai que marca é que te disseram que era o vinil? Ai não sabemos. Pronto. Uma das diferenças é esta. Quando o vinil não é apropriado para o que está a fazer é mais barato. Agora neste caso está a responsabilidade do Bruno. Aceitou este tipo de vinil, que é um vinil mais fraco, com uma cola muito forte. Depois quando for para tirar o vinil vai ser um bocadinho mais agressivo mas está a responsabilidade do Bruno. Ele confirma. Está a responsabilidade do Bruno. Daí às vezes quando nós, mediante o tipo de trabalho que executamos temos que dar um orçamento mediante aquele cliente quer. Se o cliente quer um car wrapping nunca na vida vamos dar um material destes. Por muito igual que possa parecer, por completo fosco, este é completo fosco. Mas a qualidade de material é outra. Se fosse um material como fizemos o carro da Sara, o outro SI, é incluído um treinado AB. Depois também quando vamos a fazer uma experiência com os espelhos vamos fazer para o carro dela. Vamos mostrar as diferenças que há entre um vinil e o outro. Fica só com esta pequena parte que há pessoal que às vezes gosta muito de massacrar com perguntas porque é que é tão caro e porque é que fulano faz mais barato e a gente faz mais caro. Aqui está. Cada material destinado a cada serviço. Este serviço Bruno aceitou ser assim vai criar algumas imperfeições nada que no final isto não vai ficar aqui obviamente mas o que se vai fazer para isto não aparecer não se deve fazer nem nunca se faria se fosse com um vinil adequado para isto. Ok povo? Obrigado pela atenção. Cheque? Confirmas? É, confirmo. Confirmas que foste tu? Seu rasca. Seu rasca. Mesmo pobre. Seu rasca pá. Gastei tudo do carro dela. Quem diz a verdade não merece castigo. Quem diz o castigo não merece a verdade. Exatamente. Quem diz o castigo também merece a verdade. À primeira vista aparece tudo a mesma merda com o guai de dar calor e ele fica espetacular não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Podemos dizer qual tempo já estamos aqui e o carro para o Bruno já estava feito e ele está a apanhar a meia hora. Eu acredito. Se fosse com vinil é em condições. e depois. Aqui um à par. Mais um carro meu com suporte para cerveja. O test de salto tem suporte para cerveja. Os dois 100NX tem suporte para cerveja. O Micra prontos. O Micra é meter cerveja para dentro das ópticas e esperar. Diz meu querido Marvel. Olha ele a passar a fitinha. A cortar a cena. Que fofo. E agora vais tirar fora o extra não é? É o que fala assim. Ei o minil! Mato X8 e chama daquilo. Porquê que é X8? Quando tens um knifeless. I'm the knife. Agora uma das coisas deste vinil. A tal diferença de um bom e um low profile. É a força com que a cola faz. Consegues ver aqui. Onde bate o reflexo. Não sei ver a cola ficar para trás. Se fosse um vinil fixe. E se fosse um vinil fixe. Se fosse um vinil fixe. Se fosse um vinil fixe. E saia tudo na boca. E saia tudo na boca. Portanto assim. Temos de fazer. Como se estivéssemos a remover o vinil. Imagina que ele está acolado há muito tempo. A técnica é exatamente a mesma coisa que vamos fazer agora. Que dá calor e isso se tira. Que é para a cola. Não agarrar tanto ao chapa. Se fosse um vinil de 100. Não estava a dar calor nenhum. Era o botem visto. Nesta fase inicial. Que o vinil ainda tem. Sim. Passava uns anos a estação. Porque já acabou na mesma. Não é? Mas. Ele agora é novo. E já precisa de calor para aturar. Como este vinil é muito. Muito. Mais forte. A nível de cola. Porque não é feito com este efeito. Não. Pronto. Aqui estes pequenos. Muito fofo. Ora bem. Temos um capô a semi pronto. Não é? Eu digo semi. Porque isto depois ainda vai levar aqui a publicidade. Não sei o quê. Mas acabou por ficar aqui. Tão puxou chalizinho. E vamos passar agora aqui para o lateral. Estão os homens aqui nas medidas. Para aqui fora. Muito bem. Não é? Não é? Até onde? Até ao... Até ao... Até ao fundo. Até ao fundo. É assim. Também tu podes gerir. Não precisa... A ponta é a linha de baixo da fita. É a parte da fita. Por exemplo. Esta é a parte da fita. Eu não sei porque é que eu estou com aquela trabalheira toda. A de ter vinil preto no carro. Olhem aqui o carro de liga. Não tenho que fazer absolutamente nada. Ora. A mala com vinil preto. Nem se vê matriculo moço. Estás tolo. E este gajo estou aqui com uma trabalheira do carasso moço. Como é uma trabalheira isto há tantos anos. Eu não percebi como é que ele ainda não percebeu. Que se o carro fosse a gás ele não tinha metade de trabalho. Era só apontar os cabos para um lado diferente por dia. Ou estava um lado feito. Corta. Amado. Nem teres o puxador. Que assim ele tem que entrar pelo passageiro. Amado. Só para lixar. Isto é para os rolling shots. Eu deslizo assim para trás. Bato na cangu e volto para a frente. Estabilizem-se. 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 Amanhã a mais, está o manto, não sabia. Depois de um dia de trabalho ainda vir aqui e dar-lhe forte. É para quem é se não me vinha. Eu já também, isso é garantido. Isso dá aqui um convívio espetacular e dá aqui um trabalhinho do carácter. Na medida dos possíveis, em Comanil deixa trabalhar, está bom. Olha, agora vem a parte boa. Eu já vou, eu não posso, eu tenho que levar o mazo. Garrafas de oxogênio. Eu tenho que levar o mazo e depois a moina desmorzou. Eu tenho que levar o mazo e se te dás com medo. Carrega a coisa, o mazo e lá. Ensina, ensina. Eu não trouxe ali, olha só. Eu já aprendeste com o mazo. Para quem quiser pedir uma aliança. Bom, tem sentido que isto é provavelmente a coisa mais importante que ides aprenderem na vossa vida. Na minha vida mudou completamente a partir do momento que isto aconteceu. Eu antes precisava de ter amigos para me abrirem a cerveja. Aqueles que fazem com os dentes, com os olhos, com o nariz, com os óculos, com a gaita. A partir do momento como a Álva me ensinou isto, nunca mais precede amigos. Vejam. E depois, a única coisa que tem que arranjar uma aliança é que seja larguinha. E é uma boa desculpa para manterem a mulher. Eu também. Parece que sim, tem que andar de aliança. E eu perdi a minha hoje. Pois é, ele abriu uma garrafa e coisa que foi mal. Acho que foi isso. Já me abriu um dedo. Já me abriu um dedo a aliança grande. Vamos ver. Vai para a segunda. Agora para a terceira. Troca. Aí vai para a terceira. Aí vai ela. Aí está o que é. Esta é fresca, não é? Um brinde ao nosso Manel que está lá fora a lutar para ver. Exatamente. Quem é Manel? Não sei, mas fica bonito dizer. Fica. Fica pregado. Fica besteira. Estou a ver? Vês? Está só a fazer um pecontoriar não foi mal? E olha o Bruno que não gosta de aparecer nos vídeos. Olha o Bruno que não gosta de aparecer nos vídeos. Se eu tivesse a cara dele também não gostava. Olha o Gil que não gosta de aparecer. E na boca o Gil foi fixe. Mas o Bruno tem namorado. Ajuda-me a mal. O Gil a cortar a chouriça. Não porque é uma faca de pentebolo. Ficou aqui um momento muito estranho. Este momento foi incrível. É neste momento que dou louvor pelos meus 4% de bateria na cama. Pausa para a dieta. Não está a cair mais um pouco? Estou descansado? Não, não é? Então mete-me pelo louva às chaves da garagem de Tadores. Senhoras e senhores de Azeiro. Por favor não apareçoe a criar. Pedro, se estiveres a ver isto, já acabaste o vídeo. E agora o que é que eu faço? Vou ter que acabar mais 5 meses. O que é que eu faço agora? Agora não sei o que fazer à vida. Pedro, se estiveres a ver isto, arranjei um novo método para fecharem-nos a tasca. Estou aqui a perturbar uma mão amável. Como está a ser a sensação sensacional de Tadores? Pode ser espetacular. Mas nunca tiveste tanto público ao mal, é por isto? Não. Aqui só está uma pessoa, que calhar não tem muita camara. Parece o que está a renovar cá, caralho. Vai-te e cá está. Jesus. Não porque tu vais acabar isto, hã? Em grande. Está até no tamanho de rolo. Oh Sara, estás aqui? Eu estou com o cuscador aqui. E ele tira bem o cabelo para o cuscador. Sai já tudo! É cabelo todo. Agora a matripa é só meter aqui. Não é? Está bom. Xau. Descansa! Eu só pensei que isso era grande buraco para dentro. Pô, assim é mesmo, o vinilo é complicado, duro com cones. Xau. Eu fixei isto, não está assim, não é? Duro para caralho. E vem assim para dentro. Não é mal para dentro. E agora fica mal. E agora metes a mão do Hulk, tipo, no bolsa de feriado. Olha, olha. Olha, é verde, o caralho. O velzinho. Olha lá. Olha ele para ali para trás. Olha, colou na matrícula. Mas já foi. Já vai ter um set. Já foi, quente. É um pequeno. Olha, meteu o câncer parafuso e o caralho agora a segurar. Já vai bom. Agora ali colou. Já foi. Não cola aqui. É. Colar ou cola bem? Ninguém pode dizer que este pneu não cola. Não cola. Até cola bem demais. Quando eu tirar um dia, tenho que pôr portas de novo. Acho que sim. Xau. Dá muito calor, sabe porquê? Não precisa de me pôr. Eu também, quando tirar, é para pintar o carro, de certeza. Se eu pintar, eu vou comprar as portas de novo. As portas de novo. E o painel. Compre este painel também, não me esquece. E o aerolama da frente. E o capô, não me esquece. Olha aí o texadilho também. Eu troco. Eu troco. Exatamente. Procure carroçaria completa da SC. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Pessoal, ia tirar o vinilo e saiu o motor também. Já vos aconteceu. O cara te deixou de pegar. O cara te deixou de pegar. Eu não sigo para ter paz. Tenho uma dúvida. Tirei o vinilo fora. Vem a chapa junto. É normal. É, Mau. O cara está a meter o simbolozinho do JDM. Aquele beginner driver. Estás a ver? O cara não está a prenderinho. É melhor que vá com 100 cv da normal que quiser. Para aprender. É para aprender a ver. É para aprender a ver. Até reduziu a apetência. É para a linha já é 110. Já está a ficar mais compostinho. Já está a ficar mais compostinho. Eu acho que até o ano que vem o caso vai ser lá bem assim. Jesus. Daqui já dá para estar vando só fofo. O Amável já sabe os meus planos para o vinilo ali daqueles 100 enches vermelhas. O Amável o que é que achas dos meus planos? Claro que vai ficar espetacular. Daí uma pista. Se não há uma cor. Uma pista. Cor de rosa. Anda na tiro. Está ali o vinilo. Cor de rosa. Está ao que sobrar. Vai ser para o meu. O que sobrar está aí. É isso. O que sobrar está aí. Essa parte é certinha. Simba. Os portugueses parece que trabalham com isto mano. Olha, olha, olha. Olha como ele faz. Olha como ele faz. Olha como ele desliza para um lado e para o outro. Não é? Olha. Olha só as quantificações manuais. Jesus. Quantificações, switch. Não interessa. Não interessa. Tira o vinilozinho. Tira isso. Tira isso. É o Satisfaction. Satisfying video. Essa é a minha. Já está. Pronto. 10 horas, neném. Estou. Se fosse medir o carro. Agora dava. Na hora ficavas com o Santinoque depois do vinilo. Não. Agora dava dois jeito não. Foda-se. Não, está aqui ainda. É até mais em cima. Foda-se. Desci demais. Olha a pipinha. Estou em lado em gelo. Estou em lado em gelo. Estou em lado em gelo. Estava a pensar o futeiro. Só faltava aqui. Como é que está o original do 36? Não sei. Está a fazer uma transição mais diferente. Mais personalizações do Honda. Mais vidas do Boss Garas. Mais vidas do Gil. Este Alarão é do Ferrari. Este Alarão é do Ferrari. Este Alarão é do Ferrari. 458 do Itália. É do BMW. Iberna in a Honda. Ali. Na Autodoc. Na 289. Com desconto. 10%. Exatamente. 289. Código de desconto sobre rodas PT. Tchau. Dá 100% desconto. 100%. Chega lá. Oferecem tudo. Tem que pagar tudo igual. Vem da parte do Milton. Não paga nada. Nada. Paga nada. Também não leva. Também não leva. Sério. Vem da parte da origem. Ai não leva. E paga que se foda. E se não levar é agredido. Exatamente. Já me aconteceu. E se vier da parte do Boss Garas. Paga em dobro. E leva-me todo. Exatamente. E se vier da parte do Gil. Ninguém aparecem lá. A variaram no caminho. E aí velho. Já me aconteceu. Já me aconteceu. Já me aconteceu. E aí para lá. Eu faço isso no Datsun e tenho dois podras a segurar na spoiler só. Fico com a boa de alô. Olha abre aí a mal. Ah. Também quero um agora. Hummm. Que eu tirei algo. É que acompanha boas linhas da cena da pintura. Já sabes o truque. Falou para o meter. Então é que a gente tem que ir agora. Portanto agora pessoal que quero ter carros únicos. Já sabem. Mete um helerões de carro da E46. E vai deixar de sair. Ou Edri D6. Nos vossos Cheviques. Ah. E falta o símbolo da BM ali. E aí. E o M. Arranja. Quer? M motocorra. Por acaso já tive. Mas acho que foi o Gil que eu roubou. É que é fácil que dava. É fácil que dava. É fácil que dava. É fácil que dava. Eu já disse. Estão com os gajos que querem fazer essas paneleiras. E metem um pino grosso como o caralho. E um pino fino como o caralho. Se é de propósito para não poderes para o contrário. Os gajos são burros. Ainda bom que o gajos estão ao contrário sem querer. Andas burros. Se não fossem burros. Compravam outros carros. Se não. Compram nissar. Devem ser burros. Gajos que compram nissar. São burros. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu sei novo que oako blow it. E aí. Eu vou até aqui. Tá bom. E aí. Vários verdadeiramente. Vários verdadeiramente. Eu não dou brinquidade. T Elvis. É um grande palco que eu disse. Interessante aqui. Aqui pode. Vocês são os gajos do boi. igo. ガガガガガįa. Estes gajos são as reis da semana. Igual o que se for o motor a pegar. Jouardíssimo. Brutal. Não gosto de onde a trabalhar, moço. Não gosto de onde a trabalhar, moço. Tchau. Priscilho, esta panela há uma semana? Já não dei miolo. Este moço dos homens, não assusto. Vamos aqui a um extra. Tentei ligar a minha moto. A bolsa, mas ela não quis ligar. Não está bem virado. Deve ter desengatado a bateria o A5. A última vez que andei com ela. Desengatei. Lixei-me, não pega. Agora para não corremos o mesmo risco. Já pus lá a carregar. Vamos para que o Cien precisa carregar um bocadinho também. Este não deixa ficar mal cá. Este não deixa ficar mal nunca cá. Isto é um maquinão. Até ganha bolor. Muita umidade aqui. Ganha muito bolor. Olhem para isto. Jesus moço. Ainda no outro dia eu limpei e já está cheio de bolor outra vez. Estou a comprar uma daquelas caixinhas de absorver a umidade que não tem no micro. Está a ficar todo cheio de bolor, moço. Jesus moço. Parece um cago abandonado. E assim meio que é, não é? Daqui a bocadinho já vamos continuar ali as modificações ali no Wanda. Deixá-lo todo modificado. Agora acho que eles estão a fazer ali a preparação do material. Para continuar os Vinny Lounge. O bocadinho que falo. Ainda falo de umas coisitas. Não é muito? Ainda falo de umas coisitas. Daqui a bocadinho já doei umas revzinhas. Achei a aquecer. Pois é? No maior quanto é que é que é o meu filho. Mas cuidado. Qual que é mas? Qual que é? Qualquer a fazer depois daqui a um daninho. Porque as pessoas estão a retirar e tem vida. Mala, as últimas palavras, o que é que achaste de toda esta situação? Estou também um bocadinho mal. Últimas palavras, mesmo para dormir à ouvida assim, tipo, chau. Chau, bom ano para todos, caralho. É isso mesmo. E este vídeo já vai sair em 2024. Em 2024 só, então bom ano duas vezes, caralho. Carro bonito, dame, olha para isto, que carro cai no chococo. E agora bem, meus amigos, fica terminado por aqui o vídeo, aqui do rap que o Marvel fez e mais um coisinho, o elaronzinho, que também ficou um espetáculo, que é uma mini personalização ao Wanda no espaço. Eu vou dizer três dias, mas não foram três dias, foi só umas horas ao longo dos três dias, mas ficou espetacular. Ainda não está bem, bem terminado, porque ainda falta fazer alguns dos logotipos, algumas das coisas que vão ficar aqui na pintura. Isto vai ficar de 289 peças e acessórios, peças e acessórios, mas essa parte ainda não está, mas a base já está aqui. Eu gostei bastante. Acho que vai ficar muito rir, principalmente estacionado ao lado do outro que já há aqui no canal, que é o da Sara, da 289 também, acho que vai ficar um espetáculo. Este está um bocadinho mais simples que o outro, o outro está bem mais abusado, mas eu gosto igualmente dos dois. Está muito fixo, mano. Esta cor fica muito bem com este contraste aqui do preto fosco. Digam aí o que vocês acharam aí nos comentários, se fariam, se não fariam, se fariam igual. É rebuscado, é, não é para qualquer carro, não é para um carro que anda todos os dias na estrada, isso é garantido, mas está aqui uma coisa engraçada, principalmente pelo tipo de loja que eles têm de personalização automóvel, é um bocadinho um showroom daquilo que vocês podem adquirir ao nível de peças dos carros, não é? É um bocadinho um showroom do que vocês podem adquirir na casa de peças dele. Quanto mais chamativo for, melhor. Um abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, foi um vídeo um bocado diferente, aproveitar também aqui o conteúdo com os carros dos meus amigos, também para mim é bom, para eles é bom que também estou a mostrar um bocadinho de carros da loja e a falar um bocadinho da LZ89, que é uma casa de peças de acessórios espetacular e foi para vocês também verem um bocadinho o trabalho do amável ao vivo, mesmo com um vinilo que é fraco, porque é mesmo para o efeito. Opa, este carro um dia vai ser pintado mais para a frente, isto foi uma pequena brincadeira, não é mesmo uma brincadeira, mas foi uma ideia que eles tenham em mente antes de pintar o carro, fazer assim uma pintura engraçada para chamar a atenção para a loja e porque esta pintura é uma pintura até bastante icónica do mundo do canjo etc, acho que posso estar a dizer as neiras, mas acho que estou a falar bem, é uma pintura bastante icónica e tá, eu acho que ficou espetacular, eu gosto bastante. Deixem as vossas opiniões aí nos comentários e acima de tudo um grande abraço a todos vocês, nós agora vamos curtir a passagem de ano, estamos a gravar isto no dia 31 de dezembro, mas para vocês desejo-vos um grande abraço, o ano já passou há muito quando vocês estiverem a ver este vídeo e até ao próximo vídeo. Say adeus, fui!